Eu aprendi que a vida ensina mais que a escola Passei por várias pra chegar até aqui Realizei meu sonho, minha trajetória Deus vai abençoando e eu vou até o fim Cê tem uma goma da hora, agradece a Deus Eu nunca tive, mesmo assim eu agradecia Nunca faltou comida no meu prato, pensa adeus Se eu não comia na minha mãe, ia na minha madrinha E eu já...